Ué, DJ L.C. do Trembala Ué, DJ L.C. do Trembala Ué, DJ L.C. do Trembala Morreria começa a cedo, afetamos de cem balas Mas o mesmo apontar para os cabelos pra mais tarde O outro já valeu, já escolheu, já escolheu, já escolheu, já escolheu A gente vê que a moto é os agudos Elas jabra tá sabendo, eu achei que vou voltar pro cê Pra cá dois abraço e subir Ué, DJ L.C. O patrão que eu faço, o gerente que eu faço O patrão que eu faço, o patrão que eu faço O patrão que eu faço, o patrão que eu faço Eu vou falar desde você, as piranhas Elas jabra, fala beca O tipo de raça, a tropa da machada O patrão que eu faço, o gerente que eu faço O escritor que eu faço, o didi que eu faço A tropa da zona oeste, só pitbull de raça A tropa da zona oeste, só pitbull de raça A tropa da zona oeste, só pitbull de raça Cê pia, cê paz Morreria começa acendo, afinal hoje tem pele Mando mais mal pro barqueiro, marca a minha vez pra mais tarde O outro já tá no shopping, pra escolher o novo Nas a das tampa do tigre, porque a moda é ousa Ela já brota sabendo, cheio de fogo na buceta Já tu dá pra conhecer, o tal dos faixa preto O patrão que eu faixa, o gerente que eu faixa Os cria que eu faixa, o Didi que eu faixa O Tiago que eu faixa A tropa de Caxias, só do tipo de raça A tropa da machada, só do tipo de raça O patrão que eu faixa, o gerente que eu faixa Os cria que eu faixa, o Didi que eu faixa A tropa da zona oeste, só do tipo de raça A tropa da zona sul, só do tipo de raça A tropa da zona norte, só do tipo de raça Cipax, cipax, cipax